Deixa aqui com ela, a chefe Elaine Diniz, que hoje, chefe, eu vou contar um segredo, que não é segredo. Quando a chefe Elaine falaram, né? A Mari falou, a chefe Elaine que vai. Eu falei, então vou almoçar, porque ela vai fazer uma coisa boa. E vai mesmo. Almôndegas ao molho de tomate assado. Hoje é comida da mãe, né? Ah, que delícia, almôndegas, né? Da mãe, da vovó, né? É aquela comida de senha, mas é um almôndegas diferente, né? Que vai esse molho de tomate, tô vendo que você picotou os tomates aqui. Isso é isso. O que é esse tomate? Já tô aqui preparada, né? Com a nossa bancada organizada. E é um molho de tomate, Maica, eu gosto muito de trazer facilidade, né? Quem me conhece, quem me encontra aqui no vitrine já sabe, né? E a gente gosta disso, né? O pessoal de casa gosta de praticidade. Dá pra você fazer essa receita ainda hoje na sua casa, tá? Principalmente se tiver aquele tomate que tá esquecidinho, lá bem maduro, Maica, é a hora de colocar ele pra jogo. Não deixar ele pra mexer. E aqui, ó, desperdício zero. Zero, é isso mesmo. É talo, folhas, tudo que dá pra aproveitar, casca, tudo que tem direito. Vamos colocar a tela de ingredientes pro pessoal de casa tirar aquela fotinho bonita? É isso mesmo. E aí depois você passa pro seu caderninho aí, ó, já aproveita e já faz uma atividade, né? Como o doutor falou, sobre a importância de você estimular, então tira a foto e depois você copia, né? Então tá aí, ó, deixa eu ver quais são os ingredientes, eu não tô enxergando, tô precisando da ótica Simone. Um quilo de carne moída, 150 gramas de pão amanhecido, 100 ml de leite, 2 ovos, 100 gramas de cebola, 15 gramas de alho, salsinha, cebolinha, sal, pimenta, noz moscada, quanto baixa e aquilo. Amor, amor, que não falte amor, né? Ah, tem a tela do molho, vamos colocar o molho aí na tela pra gente, vai. Quais são os ingredientes, produção? 1 kg de tomate maduro, 5 gramas de páprica doce, 5 gramas de páprica defumada, 100 gramas de cebola, 50 gramas de cenoura, 50 gramas de salsão e 50 gramas de beterraba. Ah, e tem o alhinho, né? 15 gramas de alho aí, ó, azeite e temperinhos do jeito que você gostar. Que carne você escolheu? Ó, eu trouxe uma carne mais magra, né? Mais limpa, pensando, a patinha, pensando na ideia de que nós estamos levando a proposta de um molho assado, almôndega assada, então uma refeição mais limpa, né, Maica? Mas também é uma almôndega que pode ser frita, quem preferir, tá? E caso você queira uma carne mais nutritiva, eu gosto bastante do músculo, porque ele é bem entremeado, né, ele fica bem gostoso. A carne dele sofre, né? E esfia, né? Isso, fica bem legal. Mas hoje, como nós trouxemos a proposta do molho assado, eu trouxe uma carne mais magra, então eu tô usando o patinho, tá? Perfeito. Começamos pelo molho, esse é um preparo, até que assim, pensando na logística, Maica, é muito interessante porque você consegue otimizar. Eu vou usar o forno já pro molho e depois pra assar as minhas almôndegas. Então é uma coisa que a dona de casa pode colocar lá pra ir se encaminhando e cuidar dos outros afazentes que ela tem ali pro dia a dia, né? Perfeito. O que que é gostoso, é prático disso, tá? Como ele vai pro forno e depois nós vamos processar, a gente não tem tanta preocupação com os cortes dessa vez. Então perceba que é tudo cortado grossamente. Tô rindo, você não sabe que... Vocês meninos, gente, eles falam umas coisas... Ai, gente, olha... O Caio falou assim que se faltar carne magra, tem eu aqui. Obrigada! E você elogiu pra uma mulher, não é não? Tá vendo? Não elogiu isso? Tá vendo? Ele mal sabe ele. Esse Micael não perde tempo, né, Maica? Não, se você ver o presente que ele me deu hoje, daqui a pouco eu vou mostrar. Olha, o recebidos do Micael hoje foi assim... Caprichado. Caprichado, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Vamos aqui pra receita, vai. Ó, eu já cortei então e acomodei os nossos tomates num refratário que vai pro forno, tá, Maica? Porque daí, ó, a gente economiza inclusive na louça, né? Então já fizemos essa economia também, tá? Ó, o André tá interessado na receita. Vai fazer hoje, né, André? O André tá olhando, acho que essa cebola aqui já, Maica. Ah, é verdade. Putz, ele tá triste que vai ter cebola. Não tem jeito, né, André? Não tem jeito. Não vai comer. Até achei que eu ia falando de assar, né? Ó, aqui nós trouxemos o nosso quarteto aqui, né, de temperos que vai trazer sabor, aromáticos, tudo grosseiro, Maica. Cebola, cenoura, salsão e o alho, tá? Não preciso me preocupar de picar nada e tudo grosseiro, por quê? Ele vai pra forno, né? E depois nós vamos processar, então não tem problema. Aí eu tô trazendo aqui, ó, um pulo do gato, tá? Beterraba. Beterraba. Se engana quem pensa que um molho de tomate fresco, Maica, vai vir vermelhinho, como aquele que a gente compra, né, industrializado, né? É diferente. Quando você faz um molho de tomate fresco, ele fica com uma coloração mais alaranjada, assim, lembrando o seu look aí hoje, né? E uma alternativa é nós utilizarmos as cores dos insumos. Então hoje eu tô trazendo a Beterraba como uma alternativa. Que vai deixar... Tanto pro visual, vai deixar ele com uma potência de cor. Então no visual, né, você ganha, principalmente a criançada, que às vezes você chega com o tomate lá, o molho de tomate meio alaranjado. Não gosto disso! Ai, o que que tem? O que que tá diferente, né? E também do ponto de vista, a marca nutricional, porque aqui eu já tô agregando mais um insumo pra esse molho. Então aqui eu também posso trazer talo, aqui eu posso trazer outras ervas, tá? A Beterraba entra... Aqui eu escolhi um tomilho, que eu gosto muito de tomilho pra molho de tomate, tá? Eu acho que ele entra muito bem. Ele aqui, no caso, pode entrar com esse talinho, né, mais grosso, depois na hora de processar e que a gente remove. Já vou temperar um pouquinho pra ajudar esse tomate a soltar água. Eu quero isso no forno, tá? Pra que esses elementos todos troquem sabor e eu fico com esse residual de líquido pra depois processar esse molho. Perfeito. Então o tomate já entra agora, tá? Uma pimentinha, que todo mundo sabe também que eu adoro. É a parceira, né, inseparável do sal. Inclusive reduz o consumo do sal, né, quando nós trazemos ela como... Tempero, né? Uma potência de sabor. E aí eu vou regar tudo com a minha gordura. Nesse caso, hoje, eu escolhi um azeite, tá? Ai, gente, que fácil, né? Fácil demais, Maica. Isso aqui, ó, hoje eu tô fazendo essa porção, que é o suficiente pra nós servirmos aqui as nossas almôndegas. Mas esse é um preparo, Maica, que eu posso fazer em larga escala. Posso fazer numa forma grande, depois congelar o molho desse. Fica condicionado por três meses. Três meses? Congeladinho, você retira, tem ele pronto. Aqui hoje ele vai acompanhar a minha almôndega, mas é um molho pra uma massa. Que você pode usar... Que você usa dentro de um cozido, né? E isso aqui, ó, desse jeitinho, Maica, ele vai pro forno. Parte o forno, então. É isso aí, vai pro forno. Enquanto isso, a gente vai pro intervalo. E a gente volta finalizando a nossa receita aqui. Não sai daí, não, gente. É isso aí. Tem muito mais pra acontecer, tá? Vamos aqui pra... Agora vamos fazer o múdula, né? Agora nós vamos trazer as almôndegas. O nosso molho foi pro forno, né? Lembrando sempre, ó, aqui eu preciso trazer liga, umidade, né? Um grande desafio das almôndegas, como elas são assadas, elas são fritas, elas ficarem secas, né, Maica? Não ficarem suculentas. Então nós temos que preparar uma base aqui de umidade pra ela. Que no caso, quem vai fazer esse papel pra mim são, né, ovos e leite, tá? Ovos nunca no meu preparo, né? Sempre quebrar separadinho pra evitar ali, né? Que esteja estragadinho. Que esteja estragadinho e aí, né, acaba estragando a minha receita. Eu misturo os ovos e o leite ali ligeiramente, tá? E aí eu vou dar liga, ó, com um pãozinho amanhecido. Ai, esse pãozinho tá com uma cara boa, mesmo amanhecido, viu? Isso. Você que fez? Maravilhoso. Não, esse eu ganhei da minha mãe. Ai, pãozinho de mãe. Ai, que delícia. Mãe, tá delicioso. Nossa, minha mãe vai vir pra cá no final de semana, acho que eu já vou pedir pra ela fazer dele. Já vai encomendando o cardápio, né, mãe? Ô, mãe, você já vai fazer um pão, colocar pra trabalhar, tadinha. É isso aí, não tem jeito. Ó, essa aqui é a nossa base, então, pra liga e umidade, tá? Dô sempre ali uma amassadela, tá, Maica? Pra, né, que esse pão possa ser umedecido pela mistura de leite e ovos, tá? Perfeito. Outra coisa que eu adoro nesse preparo, é tudo nessa tigela aqui, Maica. Aqui nós usamos um pouquinho mais de louça pra mostrar pra dona de casa, né, a nossa mise en place maravilhosa. Mas em casa, você pode ir fazendo esse preparo, todo ele aqui dentro já da nossa travessa, tá? Perfeito. Vamos entrar com os nossos temperos. Aqui, ó, eu já trouxe alho e cebola trituradinhos, tá? Lembrando sempre, né, da nossa amizade íntima com os utensílios. Não abrimos mão, né, Maica? Não, a cebola é maravilhosa, né, gente? E aqui, um cheirinho verde, que eu gosto bastante. Imagina! Ela fala, é maravilhosa. Ela apresenta o programa de culinária aqui, ó. Ai, gente. Mas é que vocês nos deixam muito à vontade aqui, sabe? Então, tudo isso facilita, né? Falando em professora, a lei de professora, ela vai ser jurada do nosso reality soul chef. Isso aí, terceiro ano consecutivo. Nossa, né, Maica? Ah, terceiro ano. Terceiro ano eu tava revendo. Olha esse aqui, que lindo, ó. Da última vez que eu vim aqui, eu falei dele, hoje eu trouxe. Ai, que lindo. Gente, esse aqui é um moedor de noz moscada. Olha que delícia. Olha o cheiro do presente do marido. Que perfeito. Que presentaço, hein? Você viu? Pra você que adora os utensílios que ajudam, né? Uhum. Ó, aqui tô temperando. Na correria da produção da refeição ali, ó. Isso aí. Mandou bem, presente, maridão. Ah, o maridão. Nossa, gente, esse aqui tá me dando água na boca. Você gosta de almôndegas, Micael Fernandes? Gosta? A almôndegas gosta? Hum. Muito bem. Delícia, né? O André acho que vai passar por causa da cebola. Mesmo assim, André? Nem processadinha, André? Nem processadinha, André? Ah, André. Paladar de fantástico. Vamos experimentar. Ó, aqui, Maicon, eu sempre falo. Dou uma mistura dela, mas a grande arma do cozinheiro é a mãozinha. É a mãozinha, né? Limpinha, né? Perfeito. Higienizada. Aqui nós vamos misturar pra que tudo fique homogêneo, tá? Tá dando água na boca, né? Tá dando água na boca, né, gente? Eu sei que tá dando água na boca em mim. Olha isso, imagina você em casa. É isso aí. Olha, o ideal, quando nós fazemos um preparo assim, é que as nossas almôndegas fiquem uniformes. Não é só uma questão estética, mas até pra favorecer a coxão. Elas vão todas ao mesmo tempo pro forno, né, Maica? Se eu fizer uma maior e outra menor, eu não vou conseguir garantir que elas estarão cozidas ao mesmo tempo. Então, o que que eu faço? Eu já deixo uma colher pra poder me auxiliar nesse bolear das almôndegas, tá? Sempre dou uma batidinha pra tirar o ar e evitar que ela abra, tá? Ó, a batidinha é o truque? Isso. Pra que ela não abra? Pode passar uma gordurinha nessa assadeira, tá, Maica? Pode ser um azeitinho, né? Isso aqui é um preparo interessantíssimo pra fazer com as crianças, colocá-los pra ajudar. Coloca a família toda interagindo ali. Nesse ponto aqui, Maica, eu posso inclusive congelá-las, tá? Quanto tempo que isso dura? Três meses, pelo menos, tá? Depois eu posso levar, por exemplo, na fritadeira, já. É, né? É, né? Isso. Que é menos ainda gordura, né? Mais saudável ainda. Que é menos gordura ainda. Posso levar lá ao forno, posso fritar, né? E fazer aí já... Gente, rende, né? Rende, 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 rende. Olha, fica bom isso, hein? Essa mesma base aqui, Maica, nós já fizemos aqui também, uma outra base, mas eu já fiz esse preparo aqui, eu me lembro. Mas com essa base da almôndega, a gente também pode fazer rocambole, também pode fazer o polpetone, que é aquele recheado, empanado, colocar bastante queijo. Jesus amado. Deixa eu falar enquanto a Chefe Elane vai boleando aqui nossas almôndegas, gente. Aproveitar a presença da Chefe Elane, porque últimos dias, né, das inscrições para mais uma temporada do Sou Chefe, Chefes Amadores, gente. Ó, vai ter prêmio em dinheiro para o grande vencedor, 5 mil reais. Isso mesmo que você ouviu, 5 mil reais para o grande vencedor do nosso reality, mais troféu de melhor cozinheira amador de Londrina e região e ainda kits dos nossos patrocinadores, tá? Para você se inscrever, é muito fácil. Envie agora uma mensagem com uma foto e um vídeo do prato que você mais gosta de preparar, explicando por que que você faz esse prato, por que que você escolheu esse prato. O nosso WhatsApp é o 4391-326353 ou pelo nosso site tarobá.com.br. Olha, não fique de fora dessa. Envie a sua inscrição agora e prepare-se para brilhar no nosso Sou Chefe 2024, gente. Olha só os grandes parceiros que estão junto com a gente. Sou Chefe, oferecimento Montana Steakhouse. Transforme seu churrasquinho em churrascão. Camil, a base do Brasil. Filipe Ubério, mestre em azeite desde 1867. Miligran Chef, máxima resistência e absorção na sua cozinha. Copacol, coopera com você em todos os momentos. Panutrir, quando a saúde e o sabor se encontram. Romanha, amor é o nosso alimento. Ribeir Alves, bacalhau português com jeitinho brasileiro. E embalixo, saco para lixo tem nome. É embalixo. Gente, venha com a gente. Gente, venha com a gente, né? Brilhar no Sou Chefe 2024. A Chefe Elane não é segredo para ninguém, ela vai ser uma das nossas juradas. Ela, o Chefe Flávio, estarão junto com a gente nessa jornada gastronômica. E Chefe Elane, fala a verdade, é diversão, é aprendizado. É isso aí. Olha, gente, grandes profissionais, você que gosta de cozinhar, você que gosta de se divertir na cozinha, é amador, não é profissional. Não tenha medo não de se arriscar, de aparecer na TV. Depois que você aparece uma vez, eu te falo, ó, um bichinho te pica aí, você vai querer aparecer sempre, não é não? É isso mesmo. E é muito tranquilo, né, Maica? A equipe deixa todo mundo muito à vontade, é uma coisa muito descontraída. Então, eu penso que quem está na dúvida se participou ou não, não precisa se preocupar com essa coisa da câmera, da TV. Porque, gente, a equipe aqui do Vitrine é impecável, deixa a gente muito à vontade, né? E vale muito a pena, né, Maica? Porque é uma experiência e tanto, né? É se desafiar. Cozinhar na cozinha da menú, de profissional, de chefe, né? Então, só essa oportunidade já vale, vale muito, né? Todo o aprendizado e se testar mesmo, né, Maica? É certa zona de conforto. Do desafio, né? É certa zona de conforto, a gente sabe dar a minha parada aí. Vamos colocar a adrenalina nessa vida, né? Vamos fazer acontecer nessa vida, tá? Tanta coisa, vamos. Vem aqui comigo, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Vamos experimentar aqui? Chefe Lani, deixa eu mostrar rapidinho, por favor, Mari. Cozinha da Chefa, o Instagram da Cozinha da Chefa. Vem aqui, Vivi. Cozinha da Chefa, gente, começa a seguir ela aí. Ó, o presente do Micael eu vou mostrar amanhã, tá? O presente do Micael eu vou mostrar amanhã. Tão curiosa? Amanhã eu mostro. Ó, deixa eu experimentar aqui. Pega um garfinho ali pra Vivi. Tiramos do liquidificador, Maica, e levamos pra panela. Tá lindo, ó. Tá, que é o que tá acontecendo aqui. Vivi, pega um pedacinho aqui. Incorporando as almôndegas assadas. Só isso. Manjericão e páprica pra finalizar. Gente, tchau. Uma alegria sempre. Vou ficar aqui que tá sensacional. Beijo, tchau, tchau. Tem que ir embora, tchau.